Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. 2 milhões e 600 mil pessoas nascidas em agosto já podem sacar em dinheiro a segunda parcela do benefício. Mais de 58 milhões de brasileiros já receberam o auxílio emergencial até agora. E para ajudar no combate a fraudes, o Portal da Transparência vai divulgar a lista de beneficiários. A iniciativa foi desenvolvida numa parceria da Controladoria Geral da União com o Ministério da Cidadania. E a partir de agora é possível consultar a lista de beneficiários do auxílio emergencial e os respectivos pagamentos das parcelas. Os usuários também podem utilizar a busca geral ou os filtros da consulta para encontrar um beneficiário específico por meio do nome, do CPF ou do NIS, que é o número de identificação social. Os dados do auxílio emergencial serão atualizados mensalmente. E o cidadão também pode enviar denúncias sobre fraudes ou recebimento indevido do benefício. Essa denúncia vai direto para o nosso sistema Fala.br, onde há um canal específico para as denúncias do Covid-19. Outra funcionalidade importante é que se você estiver navegando no site e verifica que está recebendo indevidamente ou por qualquer outro motivo queira devolver o recurso, há um link também para o Ministério da Cidadania com as orientações para a devolução do recurso. O novo secretário nacional de Justiça, Cláudio Panueiro, tomou posse agora há pouco no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia. A sua capacidade de vencer os obstáculos e as dificuldades. Primeiro advogado a fazer uma sustentação oral num tribunal superior. Enfrenta o desafio da língua e da cultura, vai para a Espanha, venceu todas as barreiras. O sucesso de qualquer pessoa, deficiente ou não, depende fundamentalmente de dois elementos. O primeiro, que ela tenha vontade de chegar a algum lugar. E o segundo, de que ela tenha a oportunidade de alcançar os seus objetivos. Hoje, o governo brasileiro, através do seu presidente da República e do ministro da Justiça, está me concedendo mais uma dessas oportunidades. A gente fica por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto